Verão, calor, tem muita gente que ama essa estação do ano. Eu gosto mesmo, é do ar-condicionado. Ar-condicionado. Um relacionamento duradouro. O aquecimento global que me desculpe, mas eu já contei até pro meu chefe que eu só trabalho no verão pra usar o ar. Mas e o choque térmico? Causa mesmo gripe? Deixa a garganta pegando? A resposta é depende. Os médicos falam que, na maioria dos casos, essa mudança de temperatura não causa problema. Mas isso só funciona pras pessoas que estão bem alimentadas e hidratadas. Já quem não come ou bebe água direito, tem uma pequena chance de ter umas reações desagradáveis, de tontura de esmaio, quando ficar trocando entre ambientes com temperaturas diferentes. Mas o ar baixa a imunidade? Calma. O que acontece é que, quando a gente fica muito tempo em ambientes fechados, com ar-condicionado ligado, a gente acaba respirando um ar mais seco. Eu tenho muita rinite de ar-condicionado, já começo a fazer um... Ficar fazendo uns ranhos na redação, sabe? Esse é o tipo de situação perfeita pra sermos infectados por vírus ou fungos. Especialmente se a manutenção do ar-condicionado não estiver em dia. Isso não, gente. Quem tem alergia respiratória pode sofrer um pouco mais, já que a mucosa nasal tende a ressecar. E não adianta colocar bacia de água ou toalha molhada no ambiente. O melhor a fazer é beber bastante água e hidratar a mucosa nasal com soro fisiológico. Ah, e se você se incomoda com o ar frio vindo direto na sua cara e coloca um paninho na frente do ar-condicionado, temos uma notícia ruim. Não é? Fazer isso, além de atrapalhar a refrigeração do ambiente, pode acabar forçando o aparelho. Em alguns casos, ele vai quebrar. O meu ar-condicionado é guerreiro. Eu faço tudo errado. Então é isso aí. Se você quer fugir do calor, bebe bastante água e aproveita o ar-condicionado sem medo de ser feliz. O ar-condicionado destruiu a minha vida. Eu gosto dele, mas a gente não pode ficar junto. Desabafos da minha vida. Ah, meu amor tá despejada.